Salve, salve rapaziada massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, mais um vídeozão pra vocês Primeiramente, você que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Se gostar do vídeozão, já se inscreve, fortalece daí que a gente fortalece de cá rapaziada Antes, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no meu Instagram que vai aparecer aqui agora E, atenção, esse vídeo não é recomendado para pessoas que não gostam de carro baixo Quem gosta de carro baixo, esse vídeo é o vídeo Então, se você gosta de carro baixo, já cai metendo o dedo no like Se você gosta de moto, já cai metendo o dedo no like Se você gosta de som automotivo, já cai metendo o dedo no like Porque nós estamos juntos por um bonde só Dia de rolê é isso, é carro, é moto, é som, é grau, é tudo, mano Então, se você gosta de tudo isso aí que eu citei, sempre o dedo no like Pra fortalecer, deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal, ativa as notificações Pra receber tudo que rola aqui no canal, beleza? Tô aqui hoje na casa do meu brother Caio, mano Hoje o bagulho tá doido aqui Vou mostrar pra vocês pai e filho que gostam de carro baixo E não é só pai e filho não, é a família toda Mas antes da gente começar esse videozão Mano, eu queria mostrar pra vocês como é que tá aqui a parada Antes de falar o assunto principal, gostaria de dizer pra vocês Que são os últimos dias pra concorrer a um iPhone XR totalmente de graça Red, 128GB Tá rolando lá no meu Instagram, que vai aparecer aqui agora no perfil Vai lá, segue a regra direitinho pra ganhar um iPhone top Eu envio pra todo o Brasil, tem um iPhone, uma GoPro, 500 reais em dinheiro, um capacete e um kit de rolê Então, se você quer ganhar um desses prêmios, vai lá e concorre No Instagram lá e comenta lá a porra toda lá, vocês vão ver lá no Instagram, beleza? Vamos embora pro videozão de hoje Pum Quer nada, né cachorro? Quer nada, mano Tô aqui, olha, a diretoria Fiz isso, olha Brincadeira Pajé, madruga Pajé, meu irmão E aí, tamo aí Rapaziada, na moral Hoje a garagem tá pesada ou não tá? E aí a garagem dos sonhos, não é, mãe? Xiii, marido Salve, hein, pai Vamos começar por esse aqui Olha o Celtinha, pai Olha o Cepo Cê tá doido, hein? Olha o Celtinha de Pajé, pai Porra Olha isso, mano Esse vídeo não é recomendado para quem tem medo de altura Esse vídeo Vamos lá, olha a cena, olha a cena como tá aqui hoje É tudo preto, pai Os caras aqui é no racismo Só tem esse aqui, esse cara aqui Não, mas a gente vai... Pega o spray pra gente pintar ele de preto agora ali Eu queria um pouquinho pro lado do Simpsons aí Eita, pô Boy, olha o golzinho G3, brabo, pai Vou fazer cena de filme aqui agora, cena de filme, ó Porra Tá, porra Ela, CB1000, braba, né? Essa aqui, puta que pariu Dá-lhe pau em todas as motos de Pernambuco Pode vir em moto aí, qualquer uma que eu desafio com ela pra ir, véi Bicha, tá braba, pai Cê tá doido, né? E a diretoria tá toda aqui hoje reunida Para debatermos sobre assuntos plausíveis durante a semana do Didi Rolê, ok? Vai dar certo, né? Infelizmente, Léo, você tá incomodando muita gente E a galera não tá gostando disso E o pior é que a gente tá calado, véi Tem... Quer mandar uma loupa rato, não, rato? Ó, Mangueira É por debaixo do carro, velho Ai, caralho É por dentro do carro Brincadeira, porra É, rato fã número um do dia de rolê ou não é? É, é, é Eita, porra E é brabo Eita, pode denunciar que é danada, é ou não? Pode Aí tá cheio de chá e chá e chá e caô Tão só calado Brincadeira, porra Brincadeira, tu brinca demais O teu problema é esse, bicho O teu problema é esse que tu brinca muito, porra A gente fica calado E quando estoura vem de ver Eita, porra É, a gente tem dor de cabeça É a gente estressada É a perreia É a galera sem dormir E a gente dormindo como? Ah, mais de balia Dormindo ruim, né? Tranquilo, liso Cai o cachorro Olha o Cliozinho do cachorro, pai Eu disse que ia vir a rodinha exclusiva Deixa eu mostrar logo os carros aqui Que daqui a pouco a gente vai vir Olha pra aqui, mano Que lindo, Cliozinho Olha o Civicão também Pajé, pô, tu tá estragando a paisagem aqui, pajé Puta merda, bicho Olha o Civicão, porra Olha pra isso, mano Olha que lindo Olha Não, não Sério mesmo, família Esse Saca o fúzio, pai E pra contrariar A favela venceu Olha lá o fúziozão Nas 20 Cê tá doido de caralho Pesado, pesado, pesado Porra, na moral Vou pra aqui, família Sério Dois dedos do chão, mano Olha Três dedos, vai Três dedos O fúziozão tá montado aí na suspensão A Roda 20 E olha o C4 também O C4 brabo, pai Olha C4 brabo da peste Roda aro 16 Suspensão A também Aqui tá suspensão aro 20 Roda aro 20 Suspensão A também Mano, é isso aí, velho O bagulho é doido E tá ele aqui O comandante da porra toda Olha E aqui é o É o pai da galera aqui Alexandre, o grande Olha O cabelo é tão pesado Tão rochedo Que chega a travar o celular aqui, boy Doutor, me diga aí Quantos anos que gosta de carro Que tá nessa onda Fala um pouquinho aí Não, gostar de carro baixo Fá um tempo já E passei a gostar mais Porque meu menino entrou E é Caio É Pai e filho E ativou E ativou O sonho de criança Não podia ter quando criança Eu tô tendo agora Mas dá pra andar com esse fúzio Desse jeito aí, major Anda desse jeito Tá baixo Não, brincadeira, pô Brincadeira, brincadeira, brincadeira Anda, anda, anda Anda, anda, anda Anda abaixo Quantos anos o senhor tem? 52 52 anos Andando baixo assim Desse jeito Anda, 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 anda Anda abaixo Brincadeira, brincadeira, brincadeira Brincadeira Ei, brincadeira, brincadeira Anda abaixo Brincadeira 52 anos Anda abaixo Desse jeito Anda abaixo Brincadeira, pô Brincadeira, pô Quando tiver com 90, então, hein Anda mais, mais aí Puta merda, bichem Ei Ei O Cora tem mais poção Que os bozinhos, pô Taca a porra, não Puta merda Mas e a felicidade Que é andar com o carro assim É de boa, tranquilo Dá um estressezinho Mas aí, vale a pena se envolver Não, não, estresse não E quem anda é mulher do senhor, não É não, pô Brincadeira, pô Brincadeira, pô Era pra filmar ela, né Eu não A mãe de Caio Brincadeira, pô É verdade Esse carro quem anda é ela Ei, tá difícil Tá difícil isso aqui Tá difícil isso aqui Tá difícil Brincadeira, pô Filme ela Olha, eu vou filmar ela Calma Olha Passou a paixão de pai pra filho Ou foi de filho pra pai Pergunta difícil De pai pra filho O pai não tinha condições Quando esse danado era pequeno Ele gostava de brincar com boneca Olha, é pra falar a verdade É pra falar a verdade, pô Ei É pra falar a verdade Ele gostava de brincar com boneca Ou com carrinho Carrinho, carrinho Rapaz Quem acha Quem acha Calma, calma Calma Vamos fazer Vamos fazer uma votação Quem acha que é mentira Levanta a mão Eita, pô Toda, mano O Hot Wheel Não valeu de nada não, pô O Hot Wheel Mas só gostava dos carros rosa Tem coração Tem coração Dos carros rosa Do rosa? A rosa tem os dois só Brincadeira, pô Mas, ó Tranquilidade pra andar assim Com o fuziozão Mano, o fuzio tá brabo Não é baixo Olha, se tem coroa De 52 anos Com o fuzio baixo Tem like Tem like ou não tem like? Tem que dar Senta o dedo no like, pô Pai, tu é doido Olha, tô aqui com a rapaziada aqui A gente tá aqui de boa Na reunião do dia de rolé Aquela rapaziada braba Olha Fala a história Quem anda é a minha esposa Vai chegar no momento Vai chegar no momento Eu vou explicar, olha Tem Aqui na garagem Tem o fuzio Tem o Clio de Caio Tem o Cossinha Ou O Celtinha de Pajé E Futuramente Pelo que o senhor disse aí Eu acho que vem um carro pra ela Baixo também, é ou não? Pra ficar os quatro carros baixos Na garagem Pesado não Como é que surgiu Essa paixão pro carro Assim, com o senhor Lembra assim? De criança mesmo Sem bolsão de carro Era sonho de ter Não tinha Nunca teve condição Assim de ter, né? Jesus foi abençoando Depois de ver E pronto, tá tendo Isso aí é um recado bacana Rapaziada Pra galera que tem um sonho Às vezes o cara fica aflito Porque não realizou o sonho Em um ano, em dois anos Véi Tem que esperar Tem que ter calma Tudo no tempo de Deus, né não? Tudo no tempo de Deus Porque às vezes o cara Não realiza o sonho na hora Às vezes o cara Não realiza o sonho na hora Eu imagino que o senhor Deve ter vários sonhos Que não podem ser realizados, né? Mas no tempo de Deus Olha aí, ó A nave Olha a nave do caba Ai, doida Eu acho que a galera Fica em choque, né? Quando vê o sonho andando assim Confuso, com o vidro aberto Fica mais em choque Com minha mãe dirigindo Minha esposa que dirige Meu irmão, brincadeira Daqui a pouco A gente vai chamar ela aí Pra ela dar uma palavra, beleza? Chame ela pra ela Qual foi o primeiro carro Que o senhor deu uma acelerada assim Que deu uma andada O senhor lembra aí É o quê? Faz um pouquinho de tempo, né? Vamos lá Era um 147 que eu tinha Um Fiat 147 Os encontros de antigamente Que tinha de carro Mudou muita coisa Pros encontros de hoje? Mudou Antigamente era mais alteração, né? Galera, é cavalo de pau Arrancado, né? Era mais alteração Ele mesmo, né? Óê, brincadeira Brincadeira, mano Conta um pouquinho Dos encontros de antigamente aí O que o senhor lembra A melhor parte aí O que o senhor lembra aí Conta aí Era quando eu bebia Se juntava uma galera Pra dar cacete em carro Ligação Era só cavalo de pau doido Pirueta Fusca, Brasília Fusca, Brasília Fiat 147 Monza, Opala Eita, olha Rapaz, quando falou do Monza O bicho chega aí Monza, Eita, porra Monza era pau Monza teve cinco na família Monza, Monza é brabo E a paixão passou De pai pra filho Caio E aí? E aí? Mano, como é que é Ter um pai assim, bicho Em casa? Diz aí É tudo, né, velho É um sonho Todo filho sonha com isso, né? Que um pai que Faça Vamos, vamos juntos Vamos botar pra Cara, quer uma roda? Bora Vamos correr atrás Vamos procurar Essa que tu quer Vamos E a gente pega pesado Tanto nos carros Que mais sem a gente E é massa, mano Sabe por que? Ele é teu pai Mas é o tio da gente É ele que cuida da gente Aqui, ó Às vezes os caras Querem uma ideia De uma roda Não sei o que Fala, tio Dê aí uma roda top Aí o cabadinho Fica boa mesmo Aí, ó O resultado É isso aí mesmo Então, mano Parabéns demais Pela família Muito show É muito bacana Ver isso aí Passando de pai pra filho, velho Isso é massa E é difícil você ver Isso no dia a dia Tá ligado? Então Diga aí um recado Pra galera que tá Pensando em desistir Dá um recado aí agora Não desista do sonho, não Que pode correr atrás Que você realiza Por mais ano que passe Tem tempo, não Uma hora chega ou não? Tem tempo, não, é verdade É só sonhar É isso aí É isso aí, Caio, mano Tá de parabéns também Obrigado Véi, ó a pegada do bagulho Pô, tá de brincadeira, porra Ó o porra Ó o clio, meu irmão do cara Isso aí é suspensão A, porra É ou não? Isso, suspensão A E aí, bravo Todo mundo suspensão A aqui, né? Com certeza Por isso Agora eu entendi Porque tão me acolchando Pra botar a suspensão A no lance, porra É, logo mesmo Brincadeira, porra Brincadeira, porra Tá aqui pra chegar logo, né? Tu acolchou o Lele, foi? Acolchei, acolchei Eita É, e tem que ser preto, porra É, pronto O lance vai ser preto Pra poder Pra poder chegar nesse naipe aqui Vai ter que ser pretão também Ó, e eu sou fascinado Por carro preto, mano Sou fascinado Por carro preto, tá ligado? Ó, seguinte O lance não tá aqui Porque tá colocando o teto solar Vocês tão acompanhando lá Tá todo mundo acompanhando E aí, vai ficar doido ou não vai? Vai ficar doido E aí, Caio Vai ficar doido ou não vai? Tá louco E aí, vai ficar louco ou não vai? Fora do normal Vai ficar E aí, madruga Vai ficar louco ou não? Fala pra mim Naquele naipão, né? Um nojo ou sim ou não? Nem todo o JDM terá, né? É, infelizmente Eu quero ver os samurais Se matando com a katana Do JDM Morri Infelizmente Aqui é Brasil ou não, Vinícius? E aí, Vinícius? Vai ficar louco ou não vai? Vai ficar louco ou não vai? É bugar mesmo Eu quero dar na chave Assim, uma centralinha Mas não vai fechar todinho, não Vai, pô Mas não foi o teto todinho, não Foi Foi o teto todinho Foi o teto todo Panorâmico O cara mais louco dos lances Vai ser tu mesmo Mão, filho Se tiver lances Vai ser mais doido do que eu É, como o Ale da 7008 diz O jovem não para, né? A galera tava tudo comentando Dizendo que tava mandando esse vídeo pra Ale Pra 2M Pra caralho, é claro Pô, não dá nada, filho Ei, pajé E aí, pajé Vai ficar doido ou não vai, pajé? Eu só acho que vai entrar água, né? O seu rabo, viado Olha aí, bicho Brincadeira, pô Brincadeira Eu vou fazer um vídeo na chuva, bicho Pra te mostrar que não entra água, cara Caramba safado, mano Não, se não entrar água Ele vai andar com o carro dele Com as portas abertas É quente Na chuva No caso Tua mãe também anda de carro baixo Por que tu não bota assim um adesivo? Chora, boy É da minha mãe É Chora, boy É da mamãe Chora, boy É da mamãe Cadê ela? Tá por aí pra dar uma palavrinha aqui? Ela vem aí Demorou Enquanto isso Vamos mostrar no mar É, madruga Eu acho melhor tu dar uma ligada no teu gol Que a bateria já tá ficando fraca Olha só O Miller já tá bem Dizendo assim Eu vou descarregar Mas tá na lavadeira, né? A gente dá isso aqui na segunda A gente bota aí na segunda Ele pega Eu não Contrariando as estatísticas Olha isso, mano Qual é o carro mais top que tá aqui hoje, família? Comenta aí Lembrando que aqui não existe rivalidade Aqui é todo mundo um amigo Todo mundo da união Então comenta aí qual é o carro mais brabo que tá aqui hoje Eu acho que a galera vai comentar Se você é bem-vindo Ó, cena de filme Cena de filme na CBM Ó Caralho Pesado, pai E aí, sabe qual é o próximo carro que ele puxou? Qual? É o Projeto Louco Qual é? Eu acho que vai ser a única Eu não sei se é a única no Brasil, né, mãe? É Filma aqui, galera Aqui A galera aqui Brincadeira, pô Brincadeira, pô É uma Splinter, é? É Splinter A primeira Splinter rebaixada do Brasil Aro 20 Brincadeira, major Ei, major Não, 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 major Aí é brincadeira Aí é brincadeira, major Vai ter que deixar o like aí pra sair esse projeto Ei, major, brincadeira Baixar Splinter Brincadeira, pô Esses caras Ei, Vinícius Esses caras já tá tudo drogados, Vinícius Não, esses caras já estão Meu irmão Meu irmão, na moral Seis furos Aqui é roda de S10 De Amarok Roda de Hilux Seis furos Me disseram aqui Que só é Lele Que vai coragem, mãe Só é o quê? Lele tá com coragem pra baixar a Splinter Será que Lele tem? Vai, tu não diz isso aí não Se tem Splinter baixa, tem like Eu acho que isso é um desafio até pra ele, bô Eu acho que não é um desafio pra ele não Mano Baixar a Splinter Imagina, imagina a cena Uma Splinter baixa Não, não Essa eu ia ter que parar todos os conteúdos do canal pra vir filmar, bicho Puta merda, mano Cê tá doido, hein? Olha isso, pô Suspensão A e roda 20 Não, aqui não é 20 não Aqui é 22 Ah, não sei, né? Brincadeira, pô Aí é roda de caminhão, né? Imagina Imagina a enganchada na lombada Dá um toquinho aí O cadão toquinho queira, major Brincadeira, pô Tu é doido, hein? Sei, mas o problema O que você botou é o mesmo chave O primitivo é o que? O primitivo O primitivo da caverna, pô Disseram que ele Olha, ele só não veio hoje Porque tá acontecendo alguma coisa Ah Disseram que vinha Disseram que vinha up baixo, viu? Ah, mais de bala Ih, som tem também, som Olha lá Quer som? Toma som Carrocinha de som A pôrra, todos os bagulho estão doidos aqui nessa garagem Tá louca aqui Pôrra Ué Pega a cena Então, vamos lá O polozinho tá bonito, viu, pai? Ó Chegou ela aqui, a comandante Doutora, diga aí Você anda com esse carro desse jeito aí Ou é mentira do pessoal? É desse jeito Não, brincadeira, pô Brincadeira, pô Brincadeira Não dá não, não dá não, não dá não É verdade, faz sucesso onde chega Ó Quando passa na rua com o vidro aberto Tocando um gri, ó O pessoal fica em choque ou não fica? Pensa logo que é o clube do bate Bichão de batiguel Batiguel, aí ó Brincadeira, pô É verdade Como é ter dois loucos feito esse dentro de casa? Um doido pai e um doido filho Como é? Diga aí Um doido mãe Então, amor É verdade, não Mas é massa assim e tal É bom Muito bom É bom porque ninguém discute sobre carro, né? Não, não Todo mundo quer carro de todo mundo Todo mundo quer carro de todo mundo Se eu comprar um negócio diferente pra dentro de casa Mas se eu comprar pro carro Tá tudo certo, tá tudo certo É O carro não chia não Porque Porque, ué, eu vou dizer Na minha casa, às vezes Quando eu quero comprar um som, uma roda A mulher fica falando Pô, Iago Tu vai gastar com som, rapaz Não sei o que e tal Quer dizer que aqui não acontece isso? Não, ela só é porque quem usa com ela Brincadeira, pô Olha pra aí É verdade, é verdade Olha, depois a gente vai filmar com ela Andando com esse fúsel Porque eu acho que é conversa, rapaz Não tem como não, pô Não, é verdade O nosso dia a dia Brincadeira, pô É o dia a dia dela Gosta mesmo disso? É Mas olha, veja só Calma aí Você faz porque você gosta Ou porque é pra incentivar o marido Mas se fosse diferente Quem manda na mulher? Eita boa Aí Agora falou A coisa certa Agora é brincadeira Acabou-se Então Tá resolvido, major Olha, parabéns, viu Muito massa Bacana demais Um dia a gente vai fazer um rolê da família Pronto O rolê Acabou o dedo de rolê Agora é rolê da família Tá ok? Eu sei Eu sei Parabéns Vamos embora A gente vai continuar o vídeo aqui Mas olha, tá massa Depois a gente vai fazer um vídeo Você andando no fúsel Beleza? Demorou? Demorou Aí em cima Brincadeira Brincadeira Aí bota Clio baby Clio baby Clio baby É brincadeira É, eu acho que Caio não tem vitamina de banana não É vitamina de motu Bota o óleo É isso mesmo Pierre é bravo Pierre é doido Então, mano Esse foi o vídeozão de hoje aí, rapaziada Espero que você tenha gostado Lembrando Esse conteúdo é altamente perigoso Para quem não gosta de carro baixo, ok? Quem gosta de carro baixo O conteúdo é esse aí Então Se você não gosta de carro baixo E quer conteúdo de moto Calma, porra Vai ter conteúdo de carro De moto Caminhão Bicicleta De food truck Mano Vai ter conteúdo de tudo Só confia Demorou? De tudo Mas tu não gosta de som, Jeremia Brincadeira 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 E é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeozão de hoje Espero que vocês tenham gostado Mano Essa família é muito doida E isso aí é o que a gente gosta Então se você conhece mais pessoas Que tem família assim De carro rebaixado Que passou de pai pra filho Comenta aí Vai dando aquele like Brabo E vai representando Mais de bala Agradecer a toda a rapaziada aí Que representou hoje aí Valeu É a diretoria braba Esses caras incomodam É, like, like, like Esses caras incomodam Incomoda, incomoda Esses caras incomodam Então pra representar Mano 5 mil likes nesse vídeo aqui 5 mil vocês conseguem, caralho Não vem não Não vem dizer que vocês são fracos não Que vocês conseguem 5 mil likes é a meta desse vídeo E vamos que vamos Até o próximo vídeozão Valeu, rapaziada Dia de rolê do Recife Para o mundo todo Você pode não gostar de mim Vai ter que me respeitar É nóis, rapaziada Valeu Fui É nóis, rapaziada